Olá, amigos do YouTube! Hoje iremos aprender a fazer um porta-lápis com risco e rabisco. Aqui eu fiz uma caixa com a base normal, laterais maiores, tá? Pra trás, e coloquei divisórias, como eu já expliquei em outras aulas. O que é diferente aqui, gente, é aqui, ó. Quer ver? Toda parte da base eu coloco a divisória aqui, ou a canaleta, de meio centímetro. E esta daqui eu coloquei dois centímetros, tá? Então, vamos montar essa tampa aqui pra fazer o risco e rabisco por cima. Eu preciso deixar essa diferença de dois centímetros pra tampa na canaleta, porque senão a tampa não abre direitinho, tá? Olha só. Viro aqui, já centralizei, já pus a reguinha. Olha só. A canaleta de dois centímetros. Com a espátula, vou pra um lado, depois vou pro outro. Então, ó, deixei uma canaleta grande aqui. Agora faço a lombada, que é a lateral da caixa. E dessa vez, eu já posso colocar aqui nessa canalitinha menor de meio centímetro a cola. Porque, olha só, já vou direto, ó. Passo aqui. E já passo a espátula aqui. Aí, olha só. Essa é a parte da base. Tira bem o excesso, gente, pra não manchar o tecido. Sempre que eu vou fazer uma capa, eu corto todos os cantos. Então, olha aqui. Corto os cantos. Viro todas as laterais. Puxo com a espátula bem direitinho. Porque eu não quero que fique barriga aqui. Canto, gente. Posso virar e cortar. Daí, faço a outra lateral. Canto. E sempre corto, gente, ó. Tá? O excesso. Meu rolinho já está sujo. Já faço essa lateral daqui, ó. Outro lado. Terminei minha tampa, tá? Então, esse lado que eu deixei os dois centímetros aqui de canaleta, é onde eu vou fazer o acabamento da tampa. Já deixei prontinho aqui, ó, gente. Um duplex, aonde eu virei três lados e deixei uma abinha de tecido. Lembra pra que que eu deixo a sabinha de tecido? É sempre pra cobrir aqui o fundinho, aonde vai unir a caixa com a tampa, pra não ficar feio. Eu não vou com a cola até o final. Só faço o centro, tá? E daí eu passo aqui nas laterais, ó. Colo ele aqui. Não pus muita cola, gente, pra não manchar. Ó. E não passo cola no tecido. Só passo até onde tem duplex, tá? Fita nas pontas e de comprido, ó. Canto, canto. De comprido sempre nas partes mais compridas, ó. Não põe de pedacinho, tá, gente? Porque ele veda melhor pondo de comprida a fita. Só nos cantos que eu ponho de atravessada, ó. Tá? Tá bem coladinho. Agora eu levanto aqui e faço essa partezinha do tecido. Olha só. Colo bem. Não pus muita cola pra colar aqui, pra não manchar meu tecido aqui, tá? Olha por que que eu coloco esse tecido aqui. Porque a hora que eu venho com a caixa, eu fecho ela aqui, ó. Ela fica direitinho. O porquê dos dois centímetros aqui. Pra caixa ficar molinha, a tampa ficar molinha e a criança conseguir trabalhar melhor, tá? Como eu vou finalizar, gente? Aqui atrás, na base. Ponho bastante cola. Não vou com o rolinho, porque eu quero que essa cola fique agora. Toda vez que eu vou colar papelão com papelão, eu deixo cola. O rolinho seca um pouquinho, né? Centralizo aqui na base da tampa. Olha só. Puxo bem a fita daqui pra cá. Põe uma embaixo e levo pra... Ó, coloco aqui em cima... E... Puxo bem aqui embaixo, ó. Vou virar aqui... Pra deixar bem puxadinho, ó. Puxo bem. Agora, eu ponho cola aqui nessa parte de trás. Espalho. Não tô passando rolinho, tá? Aí, olha só. Põe a tampa. Puxo bem aqui. Daí, aqui atrás, eu abro e passo fita aqui. Por que que eu faço isso? Porque, se não, aqui, nesse pedaço fica aberto. Então, eu puxo bem, tá? Essa daqui... É a nossa caixa de lápis de cor... Com risco e rabisco. Ela fica assim, ó. Deixem colar bem, gente. Antes de fechar a tampa. Pra essa parte aqui ficar bem coladinha, tá? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Assistam nossas outras aulas. Deixem lá seus recadinhos. Beijos e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.